Todo o mundo tinha que ler esse livro. Escritora é o que eu sou, então eu contava histórias, eu imaginava histórias, sempre foi uma fuga. Bem-vindos ao albergue, eu sou Edilaine, eu sou a Lidy, eu sou o Danilo e esse é o albergue literário. O livro de hoje é Fernanda Young, posso pedir perdão, só não posso deixar de pecar. Esse é o primeiro livro que ela escreveu, só que nunca foi publicado. Nos últimos anos da vida dela, ela descobriu esse livro e ficou trabalhando nele. A editora ficou falando que era um livro bem interessante, que valia a pena fazer. A editora queria muito esse livro e aí ela conseguiu lançar. Só que infelizmente o livro foi lançado depois de morrer. Infelizmente, porque ela morreu em 2019, de uma parada respiratória totalmente inesperada, porque ela só tinha 49 anos. Ela é muito conhecida pelas séries que ela fez, ela fez normais, ela fez tipados, que a Tata Werner que protagonizou. Tem uma briguinha de vez em quando, é normal. Super normal. Eu acho normal. Eu concordei com você. Não, ele não falou com um tomzinho irônico? Eu? Eu não. Eu bavo no travesseiro. Eu tenho dificuldade de falar malária, mas elas aí... Nossa, falou malária, malária. O livro começa de uma forma muito interessante, que é com o manuscrito dela. O manuscrito de forma como ela errou, aí corrigiu, como que ela arrumou. Então, a história é de uma menina, na sua primeira menstruação, se descobrindo. E ela é de uma família extremamente religiosa. Então, ela fica se questionando sobre tudo. Tipo, por que isso tá errado? Por que aquilo tá certo? E questiona até mesmo pro líder da igreja. É interessante que parece um diário. Então, você fica na... Em alguns momentos, você fica na dúvida. Se ela tá realmente falando de uma personagem, ou se ela tá falando dela mesma. Então, é um livro muito detalhista. Parece que a Fernanda Young realmente sentia tudo o que ela estava escrevendo. Então, teve momentos que eu fiquei pensando. Será que ela tá ainda falando do personagem? Ou ela resolveu falar dela mesma aqui no meio da história? E não, é sempre do personagem. A menina crescendo até a idade adulta. Então, vai contando todo esse processo. É bem legal o livro. É um livro super curtinho. Uma coisa muito impressionante é que o livro foi escrito com 17 anos. Ela tinha 17 anos. Tá certo? Eram 17 anos que já tava ali na faculdade? Sim. Mas eu, com 17 anos, não tinha essa cabeça. Não tinha capacidade de escrever um livro desse. Porque é impressionante o detalhe. E assim, como ela descreve algumas doenças. Como que é o drama de viver com aquela doença. A editora falou que ela mudou muito pouco do original. Mas, praticamente, é o livro mesmo que ela escreveu com 17 anos. O prefácio, ele é feito da filha dela. E ela vai contando sobre a Fernanda Young. Como que é a Fernanda Young em casa, no começo do livro. E todos os amigos dela acham que a Fernanda Young é doida. Tipo, vai deixar fazer de tudo. E, na verdade, a Fernanda Young era super séria. E não deixava o filho a fazer nada. Então, é legal você ter esses detalhes. Principalmente que você sabe que, infelizmente, não vai ter uma obra nova da Fernanda Young. E foi o meu primeiro livro que eu li dela. E, pra mim, foi uma grande experiência. Hoje, pra vocês, de um suspense. Esperem até Ellen chegar. É um livro curtinho também. Mas, é um suspense muito bem escrito. Achei super interessante a forma que ele foi escrito. Apesar de ter observações a fazer. O livro, ele é escrito em primeira pessoa. E quem escreveu... Quem conta a história é uma menina de 13 anos. Ela tem 13. E o irmão dela tem 10. E eles têm uma família. É muito parecido com um filme de suspense americano. Uma família que muda pra uma casa. E, nessa casa, tem um espírito mal assombrando. E tal, tal. Só que a família dela... Ela, a mãe, o padrasto. E uma meia-irmã. Que é a enteada, na verdade. A enteada da mãe. E essa menininha, ela tem... Acho que sete anos. Super pequenininha. Mas é um demônio. É muito chata. É mentirosa. Inventa histórias e tal, tal. E aí, os dois irmãos de sangue detestam ela. Só que essa menininha começa a ver um espírito. Que, onde eles foram morar, tem um cemitério. Clichê. Sim. Clichê. Ela começa a ver esse espírito e começa a falar que Ellen, que é o espírito, vai pegar todo mundo que fez mal a ela. Só que ninguém faz mal a ela. Ela acha que sim, porque ela é mimada. O espírito lá conversa com ela e tal. Mas a forma que é narrado por uma menina de 13 anos, e as coisas que o irmão dela faz, o irmão de 10 faz, é muito surreal. Primeiro que é muito... Assim, uma pessoa de 13 anos, eu acho que não teria tanto conhecimento, assim, para narrar, ou tanta percepção de mundo. E muito adulto. A forma que é escrita é muito adulta. Então, a gente fica, ué, mas ela tem 13 anos e está falando assim com o irmão? Ou o irmão tem 10 anos e já sabe tudo isso? Não faz sentido. Se você levar, assim, desconsiderar essa parte, eu acho que flui muito bem. É daqueles livros que a gente quer ler o tempo todo, quer ler todo dia, fica pensando. Consegue imaginar o cenário? Porque eu acho muito legal isso, quando a gente consegue imaginar o cenário, consegue imaginar os personagens, como que é cada pessoa. Dá raiva demais da menininha. E depois tem toda uma explicação. Então, é um livro bem escrito, apesar desse detalhezinho que me incomodou. Então, o livro flui bastante. Eu gostei muito de ler, li super rápido. E recomendo, até mesmo porque ler um livro de suspense, eu costumo escolher trilhas sonoras para ler livro. Então, eu procurei lá, trilha sonora de suspense. E aí, eu ouvia com a trilha sonora. Então, dava uma ambientaçãozinha assim, aí dava um suspense maior, uma tensãozinha. Eu curti bastante. Bom, hoje eu vou falar de um clássico. Se você não leu esse livro, toma um puxão de orelha, vai na biblioteca mais próxima ou na livraria mais próxima e pegue emprestado ou compre. O melhor é comprar para ter na sua coleção, porque todo o mundo tinha que ler esse livro. Se não leu quando era criança, lê quando adulto, que ele vai funcionar da mesma maneira. E o livro é O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. E eu vou fazer uma magiquinha aqui. O Pequeno Príncipe é um livro que é um clássico no mundo. E muita gente fala, poxa, mas é um livro infantil, né? É um livro que conta a história de um menininho e tal. Ele não é um livro só infantil. Ele serve tanto para uma criança ler, quanto para um adulto. Porque é um livro assim, que é uma historinha gostosa para uma criança ler, que é uma aventura, mas também é um livro cheio de metáforas e ensinamentos. Ele conta a história de um menino que mora num planeta pequeno e sozinho. E ele passa a maior parte do tempo dele viajando pelo universo, conhecendo planetas novos, os habitantes. Cada viagem ou cada momento do livro traz um aprendizado. Por isso que é importante a gente fazer essa ressalva, que o adulto vai ver muita coisa. A criança também pega alguns aprendizados, mas o adulto capta todas as metáforas que estão rolando ali. A história gira em torno de um episódio, que é quando um piloto de avião cai num deserto. E como o pequeno príncipe viaja por aí, ele justamente está no deserto. Ele fica meio assim, fica olhando aquele viajante, o que está acontecendo, quando eles se conhecem. Ele descobre que esse piloto é um adulto frustrado. Que ele queria ser desenhista, mas não entendiam os desenhos dele. O primeiro desenho do livro, que é o mais interessante, é um desenho que o pequeno príncipe mostra aquele desenho e pergunta O que você está vendo aqui? E o adulto fala, eu estou vendo um chapéu. Ele, não, não é um chapéu, é uma cobra que engoliu um elefante. Porque se você vê uma cobrinha que ela engole um elefante, ele fica no formato de um chapéu. E isso mostra como a imaginação de uma criança faz com que ela seja muito mais fértil, muito mais feliz, muito mais divertida do que essa imaginação chata nossa de adulto. Que olha para uma coisa e fala, isso é o que é e acabou. A criança, ela olha e ela viaja nisso. Isso é já uma das lições que o livro dá. Ele aproveita que ele conheceu esse piloto de avião e como ele é muito solitário, ele começa a contar as histórias do planeta dele, do planeta natal, história de asteroides, do pôr do sol, que ele ama assistir todos os dias, o compromisso do pequeno príncipe é assistir o pôr do sol. Então ele fica contando, porque ele vê coisas diferentes, o pôr do sol nunca é igual para ele. Conta das viagens que ele faz, enfim. E aí, dois episódios que acontecem que são muito interessantes na história, que um, é que o pequeno príncipe tem uma relação com uma rosa. E ele tem um amor tremendo por essa rosa. Uma simples rosa, para nós que olhamos, é uma planta. Para ele, é uma flor, para ele, é um amor incrível, algo que dói, chega a doer nele, de tanto amor que ele sente. Só que um dia essa rosa começa a morrer. E ele fica triste, porque ele achava que essa rosa era dele, que pertencia a ele. E é curioso que tem até um certo momento em que ele acha que a rosa, mesmo que ele ame tanto a rosa, mas tem momentos que ele acha que a rosa não tem tanto valor e tal. Essa dor que ele sentiu quando essa rosa começou a morrer, uma amiguinha dele, que é uma amiga raposa, uma raposinha super bonitinha, a raposa ensina para ele que a rosa, mesmo que a rosa morra, ela sempre vai ser especial para ele. Porque ele nutriu essa rosa com amor. E isso é uma metáfora sensível ao extremo em relação à morte. Porque a gente perde pessoas que valem muito para nós e a gente, poxa, a gente não quer perder por quê? Por que a gente não sabe lidar com a morte? Porque a gente não quer que aquela pessoa deixe de existir para mim. Não é existir para a sociedade, mas que ela não deixe de existir na minha convivência, porque eu acho que ela me pertence. Mas é o contrário, essa pessoa vai continuar existindo enquanto a gente nutria amor por ela. Que é o que aconteceu com a rosa. A rosa pode morrer, mas o seu amor vai fazer com que ela permaneça existindo. E um outro episódio que é muito interessante é o episódio dos baobás. Que o baobá é uma árvore, se eu não me engano, africana. É uma árvore que ela tem o tronco muito largo. Muito largo e ela vai afinando, afinando até que em cima tem galhos mais finos com as árvores. E a raiz do baobá, para sustentar esse tronco muito largo, ela é muito forte e profunda. E o planeta dele, ele sempre cuidava para não crescer a erva daninha, cuidava para não crescer baobá. Porque a metáfora aí também é que, se ele deixasse com que o baobá se fixasse, ele não ia conseguir tirar mais. Porque o baobá era gigante e o baobá engoliu o planeta dele, porque o planeta dele era pequenininho. Só cabia ele dando uma volta no planeta, assim. A metáfora é que o baobá pode ser tudo aquilo que te faz mal e que você deixa se enraizar no seu coração. Quando você deixa a mágoa entrar, ela, se você não se livra logo daquilo, ela cria uma raiz e ela marca tão forte que depois para você tirar, vai machucar. Que é o que acontece, se você vai tirar um baobá, ele não sai fácil que nem uma plantinha. Você tem que cavar muito fundo e fica essa marca. Então, algumas lições, assim, que o pequeno príncipe me ensinou, de uma história muito bonitinha, é que a gente precisa valorizar a criança que tem dentro da gente. E é muito clichê falar isso, poxa, valoriza a criança que tem dentro de você, mas valorizar no sentido de colocar lá pra fora. Parar de ser adulto chato, parar de olhar as coisas tudo de uma maneira quadrada e tentar dar cor nas coisas que você enxerga. Aproveitar as coisas que tem valor, mas não tem preço nessa vida. Comentei, o pôr do sol é um programa que ele não perdia. Então, a gente tem programas de TV, a gente tem hábitos que a gente faz, leituras que a gente faz, vídeos que a gente gosta de assistir filmes. Mas tudo isso são coisas passageiras que você paga, você vê e acabou. Ele desfrutava de alguma coisa que era de graça e tinha um valor absurdo, mas ele não perdia aquilo, ele não trocava aquilo por nada. Outra lição é de não ter medo de conhecer o novo. Ele visitava e viajava para vários lugares, ele conhecia coisas diferentes, habitantes de planetas diferentes. E o principal, que isso todo mundo já ouviu falar essa frase, ou já viu tatuado no braço de alguém, porque é muito clichê do pequeno príncipe. Se você pensar com o coração, você vai saber o que realmente importa. E essa frase resumida é, o essencial é invisível aos olhos. E essa frase, ela é do pequeno príncipe. E só para não ficar no livro, porque o livro também é um livro super pequeno, é um livro fininho, que você termina muito rápido. Também tem o filme. E aí eu deixo um adendo que eu perdi minha mãe, esse ano vai fazer 10 anos, e acho que eu assisti esse filme há 2, 3 anos. E quando eu assisti esse filme, quando eu falava de você cultivar o amor, e o amor que você sente por alguém, que vai nutrir essa pessoa viva, que não é a morte dela que vai acabar, quando eu assisti esse filme, eu entendi essa metáfora assistindo o filme, eu chorei horrores no meu sofá. De tão importante que foi essa mensagem de entender que a minha mãe vai continuar viva, e as pessoas que eu amo vão continuar vivas enquanto eu nutrir esse amor dentro de mim, que é o que ele fazia em relação ao rosa. Leiam, porque ele é muito mais profundo do que essa explicação rasa que eu dei, e acho que vai ser muito legal a experiência que vocês vão ter com esse livro. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e também TikTok, tudo arrobaoberg72. Como a gente sempre diz, ler é ganhar asas para o mundo. Não sei mais se eu quero crescer. O problema não é crescer, é esquecer. O problema não é crescer.